Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer O amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Pois basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer E o amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei se nunca mais me Eu sei que nunca maisаю Eu sei que nunca mais te esqueço Fort a gente enlouquecer Baixa só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando Gritando seu nome Eu só sei te amar Eu só sei te amar Sinto falta de você Quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Os passas ao fechar os meus olhos Pra te lembrar Eu sei que nunca mais te esqueço